Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo Chamei a responsa e aqui eu começo Cê vai ver que acordam com você, aqui eu nem me estresso Porque eu chego e mostro aqui que sou devoto E você vai ver que comigo não fica bonito nem na foto Até atravessei o verso, mas mostro que no seu universo Eu venho pra chegar e ser perverso, mudar o seu universo e sua mente Chegar nessa batida vai mostrar bem mais potente Pode crer irmão, deixa eu falar, vai tirar foto Mas agora eu queimo filme do seu radar Aí parceiro, aqui eu sigo Cê pode crer que agora moleque eu já prossigo e faço assim Porque parceiro, eu vou adiante Então irmão, não se estressa porque eu sou desinteressante É, sou tipo maconha Então moleque, hoje você passa vergonha Você não é maconha, entende meu parça Sabe que aqui você já chega e já tá desgraça Você faz desgraça, mas não entende o fim Por isso que nunca vai mandar papo de MC Pode crer, você me causa tédio Parceiro, eu prefiro não fumar maconha porque vai ser o meu remédio Mas isso nem é apologia, porque isso daqui parceiro nem é hipocrisia É apologia sim, não vem com essa conversa Terminou? Volta DJ! Vai! Pode crer, me chame de Zé Droguinha Porque você ficou chapado quando eu mandei a rima Então irmão, você ficou assim Então moleque, o que eu vou falar depois do meu fim? Mas eu nem vou falar porque minha garganta vai parar Porque depois disso daqui você nem vai respirar, irmão Então você entendeu porque você ficou de cara como o que o gordão desenvolveu Demorou, gordão, mas agora eu já chego sobando Se você der um trago na minha linha, fica doido no ano Você vai ver que o moleque chega direto Mandando aqui um papo que é reto Pensando mais no que concreto, você entende o dialeto E você vai ver que na minha frente não é esperto Aê, parceiro, assinou um papel de bobo Por isso que na minha mão você vai dançar de novo Pode crer, moleque, agora te toco, sabe por quê? Se é mentiroso, se é pinóquio, por quê? Irmão, você não entendeu, falou que eu fico doido no ano E o seu nariz cresceu O nariz cresceu, mas é divergente Você vai ver que o moleque aqui chega e é diferente Aê, entendi que agora o verso é surreal Você que é farsa, eu vim aqui ser original Ah, venho ser original, parceiro, eu sou cabuloso Original que nada, você é mentiroso Então, parceiro, aqui eu já dou o meu aval Porque hoje o pinóquio vai virar um pica-pau Tá de alto, pica-pau, gente na moral Agora não mandou um verso na instrumental Você manda eu pica-pau, você desce aqui no conceito Já você mandou ler um livro e subir o respeito Não é por nada não, mas toma cuidado que você é homem Falou que ia relaxar, falou de pica-pau Não é Vocês ouviram, vocês sabem como é que funciona Barulho pro gordão Barulho pro feijão O que eu contei aqui foi quatro Barulho pro feijão Cinco Feijão tá na próxima